A Espanha levou a um tribunal de Madri um pedófilo libertado no Marrocos por um polêmico indulto do rei Mohamed VI, que desencadeou vários protestos. O homem de 63 anos tinha chegado à Espanha na semana passada. Ele fazia parte de um grupo de 48 espanhóis que estavam presos e condenados no Marrocos e que ganharam a liberdade num gesto de boa vontade com a Espanha. Os marroquinos se revoltaram com a decisão e o rei Mohamed VI anulou o indulto. Mas o pedófilo condenado por estuprar 11 meninos já estava na Espanha. A justiça espanhola agora vai decidir onde ele vai cumprir a pena de 30 anos.